Vamos lá sortear nossos 100 reais de todos os dias do nosso Agora. Lembrando que você compra o jornal, preencha aqui embaixo o cupom, responde e coloca dentro de uma das urnas que estão espalhadas pelos terminais. Em todos os terminais tem urna do nosso Agora. Lembrando que isso aqui é uma promoção em parceria com o Avancar, que você ganha 100 reais de segunda a quinta-feira. E na sexta-feira são, ó, 500 reais. Vou sortear agora. Ai, pode jogar pra cima? Ai, eu só me lembro. Abre a câmera, abre a câmera. Abre aí, Carnilhos. Atenção, hein? Ai, eu me lembro só daquela moça loura. Atenção. Lá vai, hein? Quase que eu derrubo a urna. Atenção. José Monteiro, de aqui no rua Itacoatiara, colocou dois telefones, deixa eu esconder aqui. A gente vai ligar pra você, José. Liga rapidamente aí pro José. Produção, vem aqui pegar o telefone. Tá aí, ó. Tá, meu Deus. Telefone dele. Produção. Corre. E você que tem do outro lado, vamos ficar ligados que a gente... Deixa eu falar aqui, fechadinho aqui no Tony. Fecha aqui comigo, Tony. A nossa equipe acompanhou o enterro de Marco Antônio Benjamin Silva, o sargento da Polícia Militar, que foi encontrado morto no último domingo em um igarapé, no Monte das Oliveiras. O Juliano Couto acompanhou tudo. Olá, Márcia. O velório aconteceu durante toda a madrugada, as últimas homenagens, parentes e amigos visitando. E agora a gente tá aqui acompanhando no Recanto da Paz, cemitério Recanto da Paz, que fica no município de Iranduba, onde acontece o sepultamento do sargento Marco Antônio Benjamin da Silva, ele que foi encontrado morto na manhã de domingo em um igarapé, na avenida Samaúma, do bairro Monte das Oliveiras, na zona norte da cidade de Manaus. A família não quis, na verdade, conversar com a imprensa, pediu uma cerimônia reservada e a gente entende esse momento de dor. A gente também tem as informações de que ainda devem continuar as investigações da Polícia Civil, porque outras pessoas devem estar envolvidas ainda na morte desse policial militar. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano Couto. São 12 horas e 30 minutos. A polícia segue nas investigações para tentar chegar à autoria da morte, né, quem são os envolvidos à morte desse policial, do Benjamin, porque um, inclusive, já morreu e a polícia suspeita que seja um dos envolvidos, é o Moisés. A polícia chegou até a casa dele e foi recebida a tiros. E nesse tiroteio, infelizmente, um homem acabou morto e a polícia segue nas investigações. 12 e 30, você que acompanhou o nosso programa da comunidade de hoje. Muito obrigada. Tem alguma última notícia, diretor? Nosso segredo do COF, que não teve mais, né? Não teve mais segredo do COF. Tem problema não, que amanhã tem mais. Amanhã é quarta-feira, a gente vai estar aqui esperando por você. Um grande beijo. Nosso programa da comunidade está terminando. É, para o José. A gente está tentando falar com o ganhador dos 100 reais. José, atende teu telefone, que você ganhou 100 reais. José Monteiro, da rua Itacoatiara. Tancredo Neves, você ganhou 100 reais. A gente está tentando falar com você e não está conseguindo. Eu estou olhando aqui. Ninguém atende. Deve estar no banheiro. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau.